Me lembro quando te conheci Já era tarde demais quando me apercebi E eu não sei como cheguei até aqui perto de mim Amor, amor E como eu te chamo amor? Como o meu coração? Confesso que eu não estou a entender Me fazes tua rainha, meu rei Governo esse trono que eu te dei Juro, é tanto amor É tanto amor que dói Bebê, que toca no coração Mas que paixão Bebê, que toca no coração Mas que paixão E do teu lado eu me sinto anjo E tu me és um santo E também não estás longe de ser E nos teus braços encontro refúgio Não sei, é se o teu amor Faz-me bem, de zero a dez Dou-te-se em E como eu te chamo amor? Não sei, como o meu coração te dei Juro, é tanto amor É tanto amor que dói O bebê, que toca no coração Mas que paixão Mas que paixão É o bebê Que toca no coração Mas que paixão